Fala galera do Youtube! É galera, escutaram aí né? Deu pra escutar né? É, turbina, velha, nova no lugar. Velha é porque eu tirei e nova porque eu voltei. É, saindo de São Pideles, carregadinho, areia pesada, pingando água. É, hoje eu carreguei no início do monte, tá mais pesadinha hoje tá? Areia média pra mais firme um pouquinho, que ela é mais pesada ainda. Né? E saindo aí de São Pideles aí ó. Vamos fazer o teste aí e ver o que vai dar aí de temperatura aí. Com essa turbina aí, se vai dar diferença. Se a turbina vai esquentar ou não, né? Ó. 65, temperatura. Tá com a válvula no lugar, as duas novas. Né? Pra quem é novo no canal aí, o radiador que tá aqui é maior do que o que eu tirei. Maior. Com mais carreira. Hélice... Do... Do radiador aí, né? A hélice. É... É do Scania 113. De 6 pá. Né? Eu tô até lá com uma hélice do 1620. Eletrônico, de bomba. Acho que é igual, né? Eu tô pretendendo refurar ela pra colocar ela aqui também. Ela tem uma borda em volta dela, né? E... Ela tem uma borda em volta dela e é 8 pá. Entendeu? Quem sabe ela pode ventilar mais, né? Mas isso tem a gente também, galera. Ó. Quarta. Terceira. Eu vou apertar pra poder ver o que que vai dar. O tempo hoje tá mais fresquinho, galera. Tá um meio mormacinho. Mas não tá muito quente, não. Né? Ó. Já reagiu mais um pouquinho a temperatura. 72. Pressão da turbina. Mais de meio, um pouquinho. Né? E tô indo de terceira, ó. Se pedindo que saia de salpideira. Esse terceiro, ó. Pelo cheio, ó. Beleza? Ó. Virou de terceira. Virou e virou bem, ó. Já termina de subir aqui. Já folga, já. E a temperatura... 76. É, tá frio, tá? Tá frio. Graças a Deus. Beleza? Nos próximos top aí, eu volto com o vídeo de novo aí. É, galera. Eu não sei se é o tempo. Se é a turbina. Não sei o que que é não, tá? Ó, eu tô de sétimo aqui. Já forçando desde lá de trás. Vibratura de 73, ó. Forçando e subindo, ó. Ó. Sexta. Quinta. Aqui que é aquele lugarzinho que eu parei com uma eco. E tava espirrando aquela aguinha no radiador. Que alguns inscritos aí comentou que... Achou que a aérea explodir e tá virada ao contrário, né? Guarda. Aquele dia tava 90 graus a temperatura. 90. Tendo um altinho aqui, ó. Virando pra descer. Aí, ó. 78, ó. Chegou no 90 aqui. Um dos vídeos anteriores aí. É, sei lá. Agora tô encostadinho no 80 agora. Aí, agora desce. Engraçado, no vídeo não dá pra perceber o que que é subida, o que que é descida, né? E o grau, né? Também, se a subida é forte ou fraca, né? Aí, começou a descer, aí, ó. Como é que cai a temperatura? Chegou a embastar no 80 ali, ó. Tá com as duas válvulas no lugar, nova. Ó, desci. 50, 100 metros. Desci, ó. Oitava. É, daqui até no trevo agora, só baixadão. Só tira oitava no trevo agora. 15 quilômetros tá andando aí, só de oitava. Graças a Deus. Até aqui nessa subidinha, o pior lugar que tá aí não rende, não, tá? Aí, ó. Quase 70, ó. 70. Esfrio numa velocidade, gente. Mas numa velocidade gigantesca, tá? É, e pra subir, parece que melhorou um pouquinho. É, ó. Caiu até mais de 70, um bocadinho. Abaixo de 70, né? Aí, ó. Queria mandar um abraço aí pro irmão do Gabriel. Esqueci o nome dele agora, do... Do DR, aí. Passou lá no Aureal, lá, só pra apertar as munhecas. Ei, rapaz. É bom demais a galera. Um abraço aí pra equipe do Aureal. O Bavalu. Um abraço aí pro... Paulo César. É... Paulo César aí de São Fidelis também, ali do Vale do Paraíba. É, mais quem? O amigo lá da... Do Carguinho lá do 34, lá, da Império. Um abraço pra ele aí de novo. Um amigo aí que passou por mim. Antes de ontem aí, do Fiat Uno, com a escada em cima. É, eu acho que ele é da galera aí da internet aí, se eu não me engano. E, rapaz, mais bem. Um abraço aí pro Teodoro. Tá vindo aí amanhã pra fazer uma visita. Teodoro. Pai dele, mãe dele. Ah, mas ó a galera aí, hein. Dizeram assim pra não esquecer de ninguém. Ah, 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 ah. É isso aí, galera. É, vamos ficando por cá por enquanto. É que eu tenho que passar um bocadinho pra esse lado aqui, porque essa curvinha aqui é meio frenética, hein. E vamos que vamos aí, galera. Agora, a próxima subida é o quebra-carreta e depois o morro da mangueira. As outras duas subidas que esquenta aí. Chegando lá, nós vamos recortar, beleza? É, tô preparando aí pra ir pro quebra-carreta aí, ó. É, tô satisfeito hoje, hein. Com o tempo, não sei o que que tem. Não sei o que que tem de certo dessa vez, não. Mas hoje eu tô um dia mais alegre. Não tô tomando mais remédio. E tá aqui, ó. Tô tomando mais remédio, ó. Acho que a dor de cabeça vai acabar agora, hein. Fé em Deus que essa dor de cabeça minha vai subir. Ó. 73 a temperatura. 73 e o quebra-carreta tá chegando aí, ó. Oitava. Agora é ele, ó. Agora é a marcha. Tome marcha. Sétima. É, galera. Ó, nem 75 deu ainda, ó. Sétima. Sexta. Quinta. 75. É. Tá bom, né? Satisfeito, hein. O clima, não sei o que que tem de... Não sei o que que tem de certo ou errado, não. Ou o clima, ou a turbina aí. Aliviou mais. Mas a outra turbina, galera. Eu, assim... Pensamento particular, meu. Ela por ter a saída menor. E a saída de escape, né, menor. E a entrada de ar pro motor maior. Eu acho que ela ficou um pouco abafada a saída do escapamento dela, tá? Eu tô achando que ficou um pouco abafada, ó. Aí, ó. 80, ó. Aquela passava do 90, 92, 93, mais ou menos. E tô com o pé carcado embaixo, hein. Tô, não folguei em pé, não, hein. Não folguei em pé, não, ó. O tempo tá meio nublado. Mas não tem chuva. É, será que o uso polar vai se adaptar bem no... No calor agora, no Brasil? É, que o lugar do uso polar não é aqui, não, né? É lá na terra do gelo. Não é na terra do calor não, galera. Ó, galera, essa descida aqui, ó. Deve estar uns... Um quilômetro e meio de descida, um quilômetro e pouco, ó. Tá bom 80 agora, né? Vamos ficar reparando, hein. Manja aí como é que cai, ó. Falta termostática no lugar. Duas novas. Originalzinha. Filé de 71 graus. Aí, ó. Já tá descendo ainda, hein. Ó, ventão. Quanto a gira entrou no amarelo? Ó. 70. 70. 65, 60 ela trava. Aí não cai mais, não. Aí a válvula entra em ação ali pra segurar a caloria no bloco, né? No motor. Beleza, galera? Próxima subida agora é o Morro da Mangueira, hein. Daqui uns 10 km. Queria tá mandando um abraço pro meu amigo aí, de Itaúva aí. É... Tem muitos amigos aí, Itaúva aí, né? Ó o companheiro aí da prefeitura aí, que passou por mim aí. Esqueci o nome dele agora, rapaz. É muito nome, gente. Vocês me desculpem, mas é muito nome pra lembrar, tá? Passou de bicicleta aí perto da ponte aí. Depois da ponte aí. É... Se ele ver o vídeo, ele vai saber que é ele. Beleza? Será que nós temos um radar aqui de 60 km por hora? Tem que passar cravado, ó. Pra não perder o embalo ali. Beleza? Vamos que vamos, hein. É, galera. Tô indo aqui devagarzinho, hein. Ah, vai ter uma bandeirinha na frente aqui. Igual coisa na pista aí, hein. Igual coisa na pista aí. Algum... Ah, acho que são uns buracos ali que devem estar arrumando ali, ó. Então, galera. Nós temos aí na frente um 124, 360, carregadinho de areia. E aqui atrás nós temos um Alfa Romeo, né? Um Alfa Romeo 210, carregadinho de areia, né? Vamos dar partida aí pra frente aí, hein. Beleza? Vamos andando devagarzinho pra frente aí. Vamos ver como é que vai reagir. E os baixadões nós vamos junto. Hora que chegar no... No Morro da... Da Manga ali. Aí o alto fica pra trás, né? Aí não tem jeito, né, galera? Ó, mas eu pedi um bocadinho, valeu, e começou aí, hein. Achei que tinha parecido aqui, hein. É, mas nós vamos, vamos. Vamos voltar, hein, Jorge. É, galera, vou só andar com um amigo ali, hein. Ele não quis me esperar, não, hein. Ele não quis me esperar, não, hein. Olha lá, foi embora, hein. O que tá acontecendo com ele? Eita com a média, rapaz. É, ali... Ali é 124, né, galera? Aqui é o 124. É, o 125 deve ser melhor ainda, né? É, mas tá bom. Estamos indo aí devagarzinho, hein. Já vai logo na frente ali. Logo ali. Logo ali, ó. É, galera, voltei. Rapaz, essa câmera tá embaçada pra caramba. Ah, melhorou agora. Voltei o zoom bocadinho. Então, galera, ó, já tô subindo o primeiro top. Virei de quinta. Temperatura 75. Pressão da turbina. A latação caiu um pouco. Ó. Eu não vou nem encostar aqui, não. Não vou nem encostar porque... Eu fui o primeiro a chegar, né, lá. Tem um monte de carro atrás. Depois eu não consigo sair aqui, ó. Ó. Guarda. Tô apertando, hein. Tô apertando o uso pra subir, hein. Aí, quem tá aí? Nosso amigo João Wesley, ó. Nosso amigo João. Real, materiais de construção. Um abraço aí, Márcio. De Mulhaé, Loja Primos. É, galera. Oitenta encostou, ó. Oitentão. Pé carcado embaixo. Terceira. É que eu vou trocando de mão aqui, galera. Segura a câmera, o celular com a mão esquerda. Ó o Brasil, hein. Vai, Brasil! Segura a câmera com a mão esquerda e a mão direita come na alavanca de marcha. Ó. Coloca uma segundinha nele aqui, galera. Segundinha. Ó. Oitenta e cinco, ó. Apertei. Apertei o urso, hein. Oitenta e cinco de segunda. É, aqui eu já tava de primeira trator, já com a temperatura no noventa e cinco. É. Eu acho que não tá ruim, não, hein. Ó. Pingando água. Pingando água lá atrás, ó. Dá um rastro aí. Oitenta e cinco. A galera do milho e um aí, ó. Essa turma aí é gente boa demais, gente. De aze, é pra não esquecer de nenhum deles, hein. Aí, ó. Oitenta e sete. Tidinha. Ó, massinho. Pesado. Sem folgar o pé, hein. É, galera. Graças a Deus. Hoje eu tô feliz, hein. Uhul! Hoje eu tô alegre, hein. Ha, ha, ha. Glória a Deus, Senhor. Amém. Ha, ha, ha. Galera, quem tiver passando aqui, ó. Fica ligado aqui, porque tem uns buracos aqui, hein. Que tá dando ruim, tá? Ó. Não é buraco, não. É cratera. Mais de um palmo de fundura aqui, ó. No alto do morro da mangueira aqui, hein. É, já passei umas três vezes aqui. Automóvel encostado aqui, ó. Com pneu estourado. Roda amassada. Se a gente tiver passando aqui nesse trechinho aqui, fica ligado aí, beleza? No altinho do morro da mangueira. Descendo, sentindo a Itaperuna. Ali embaixo ali também tem outro buraco ruim ali, tá? É, galera. Olha o que é que nós temos aqui, ó. O jacarão. Olha o jacaré querendo me ultrapassar ali, galera. Esse é o famoso crocodilo, ó. Ha, 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 ha. Olha lá e vem piscando o baró pedindo caminho, ó. Olha lá, ó. Ha, 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 ha. E coisa chique, rapaz. Do TR, hein. Nativa, ó. Não sei se é 60 e 10 ou 61, hein, rapaz. Vamos ver. Vamos ultrapassar já já aqui, ó. Vamos dar caminho aqui, ó. Vamos dar passagem. Ó, outra subidinha. 80. Terceira. É que eu tava pegando primeira. É, vem ele lá, ó. Ha, ha, ha. Aí ele aí, ó. Aí, galera. Chique demais da conta, hein? Entra. É, coisa chique. É, galera. Voltei com o vídeo, hein. É, acabei de descarregar aqui agora no depósito chiquinho em Tombos. Olha lá. Falta 10 pra meio... Uai, rapaz. 10 pra meio dia. O relógio lá tá parado aí, da igreja, hein. Ha, 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 ha. Falta 15 pras duas aqui, hein. Tô indo lá. É... Me chegou um amigo ali. E tô voltando lá pro Areol agora pra poder buscar outra viajinha. Pra Tombos também, galera. Beleza? É, galera. Já tô aqui no carregamento. Já 5 horas da tarde, hein. Ponto, ó. Trazando um bocado do Chaelsa aí, ó. Olha ele aí, ó. Ha, 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 ha. Olha, hoje você tá vendo o Fernando. Esse é o Fernando. Ha, 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 ha. Eita, comédia, galera. Graças a Deus. Segundo carregamento de hoje aí, ó. 15 de dezembro. Graças a Deus, só sucesso. É isso aí, ó. Tô tirando mais um pouquinho de areia ali. Vamos que vamos, galera. Queria mandar um abraço, rapaz, pro amigo que saiu daqui agora aqui, rapaz. É... Que mora ali, depois do Rio ali. Da ponte de dois rios ali. Esqueci o nome dele, rapaz. É... Esqueci não, né. Nem perguntei o nome dele, rapaz. Mas vou perguntar o Chaelsa ali. Quero mandar um abraço pra ele, ó. Croziou comigo um bocadinho ali. Vou perguntar agora o Chaelsa ali. É, galera. Eu acho que é Adriano. Ha, ha. Eu acho que é Adriano o nome dele. Um abraço pra você aí, Adriano. É... Um abraço aí também pro meu amigo lá de Itaperuna que parou lá no posto de Embozão na hora que eu tava abastecendo. Lá do material de construção... É Silveira. Silveira, material de construção. É isso aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 De noite Cê tá doido? Ficou top demais, tá? Então galera, resumindo Eu acho Que o problema era a turbina, tá? Eu tava desconfiado Tava desconfiado Mas beleza Graças a Deus Resolvi o problema Eu acho, né? Por enquanto, né? 78 Bom demais É isso aí, galera Vou ficando por cá, então Pra que chegue em todos lá Pra descarregar Eu vou ver se o passinho Vou reportar lá Beleza?